Senhor da Eleven, seja bem-vindo ao estádio Cidade de Valência para um duelo entre o Levante e o Barcelona. Estamos na jornada 36 da Liga Espanhola e o Barcelona é, dos candidatos ao título, o primeiro a entrar em campo nesta antepenúltima jornada do campeonato. A formação, a Blaugrana, que está nesta altura no terceiro lugar em igualdade pontual com o Real Madrid e apenas a dois pontos do líder atlético. Portanto, é um Barcelona que está aqui em vias de, em caso de vitória, subir à liderança provisória do Jornadas. Venceu o Valência em março e o Eibar em abril. Recupera ainda a Frenkie de Jong. Griezmann, curiosamente. E o Cotterchi e o Roberto, dois laterais, digamos assim, mais de raiz. Atenção ao Pedri, no primeiro remato perigoso. Da equipa do Barça, encher o pé. O médio espanhol de 18 anos. Aparecendo na cara do guarda-redes, vai para a fim da graduança. Em terceira bola, a Pedri, que remata para a defesa de Artur Fernandes e cai Messi para um pontapé livre a favor do Barça. Sempre que pede parte para a bola o argentino. Bate Messi, tentou aqui um livre diferente. Asfixiante do Barcelona. Atenção ao Messi, grande bola. Atenção, é Nesbardi a levantar. Depois tentou aqui um... E que remata para a defesa de Artur Fernandes e cai Messi para um pontapé livre a favor do Barça. Sempre que... Camão. Para o cruzamento. Morales, bom corte de Piquet. Cá está ele, defrutores. No cruzamento. Morales. Cruzamentos. E o corte de Piquet. Bola ainda... A bola chega até Morales. E tensão ao remate do capitão do Levante. E Morales não pede a licença. Assim que o senhor que a bola está bem. Muitas opções. Atenção Miramon. Corte de Araújo. E o Barcelona conseguiria trair muita gente daquele corredor. E depois o remate aqui de Longley para uma defesa de Artur Fernandes. Mesmo que este Barcelona vença o campeonato dificilmente. E de Frutos. Tentar colocar em Roger Marti. Tentava a delusão. E daí o Garcia. Não fosse Dembélé. Mas atenção. Escorrega ao francês. E depois o Tónio Garcia. Tenta surpreender a defesa do Barcelona com um passo. Também parece estar ao rubro Morales. Lá vai ele. Sozinho contra a defesa do Barça. Já com algumas recaídas também pelo Luchardialba. Cruzamento. Atenção ao remate aqui de Messi. E para um grande golo. Grande golo de Lionel Messi. Uma bala que parecia inofensiva. É o suficiente para o astro argentino deixar a sua marca na partida. Mais um golo no campeonato para o número 10. Lionel Messi. E que dizer, Ricardo. Ataca à largura. Ainda o Icane finta. E o remate para a defesa a dois tempos de Ter Stegen. Sempre que o jogo, entretanto, acaba interrompido. Porque talvez haja falta o seu lugar da rede. Busquets. Messi. Já passou. Um. Dois. O remate. Ao lado da baliza. De Arturo Fernandes. Uma jogada de Messi a vir para dentro. Podia ter... Para os principais perseguidores. Pedri numa segunda linha mais na grande área. Quem surge é Messi para o remate. E depois o corte da equipa do Levante. Uma jogada de Dembélé a fazer aquilo que eu... E de resto toda a gente com a sua marcação. Levanta Morales. Corta de Piquet. Terceiro. Repara. Os abusos. Quete-se. Corta de Miramon. O esporte do Barcelona aqui a colocar vantagem numérica nesta zona. A receber o passo de Messi. Ainda Dembélé na cara do guarda-redes. Vai tentar subir Pedri para o 2-0. Da equipa do Barcelona. Minuto 34. Foi de moto a Dembélé. Só teve que estacionar Pedri González na grande área. Para o segundo da equipa da Cataluña. Verdade. Recuperação de Dembélé. É ele que recupera a bola e entrega em Messi. Depois faz uma cavalgada. E há aqui um jogo que até estava difícil para o Barcelona. Olha, grande passo para Jordi Alba. Que tem tudo para fazer o segundo golo. Mas pega mal na balda aqui. Não pode permitir que a bola entre naquele espaço. É muito mais difícil parar essa situação. Antigamente só se usava o primeiro-tento do Barcelona. E o Barcelona, por sua vez, está... Falha, não é? Sim, sim, sim. O homem fica imediatamente livre para poder finalizar. Depois tem essa desvantagem. Tem sempre vantagens e desvantagens. É essa que tu dizes. De Trivela para Dembélé. Acelera Frenkie no meio. Vai até ao fim de Dembélé. León. A jogar de novo com o Lionel Messi. Ui, grande bola para Sérgio Busquets. Que falha o cabecemento à baliza. A que ponto é que aquela máscara não estará atrapalhada? Isso é verdade, a taça de Espanha. Mas é a curte. Eu diria para... Pedri. Mais uma subida de Jordi Alba. Por Melero. Ainda holandês. Mas tem metado o passo em porada. Mesmo até nos melhores momentos do Barcelona. Esta temporada. Ali. Um passo para Messi. Atenção. Pode ir para o remate. Ele ainda não vai. Sequer na direcção da baliza. Deu até a sensação de que... Agora pode aproveitar a Rora Redefruta. Os bons cruzamentos. Anterior. Atenção. Roger Marti no cabecemento. Bem, cabeceou. Totalmente à vontade. O número de alto do Levante. Primeira defesa do jogo. Para a Alba. Subida de Miramon. Cruzamento. E depois Melero. Também muito à vontade. Dentro da grande área. Mas este cabecemento, nesta época, não ganhou. Nenhum dos jogos. Frente ao Levante. Várias vezes. E isso tem que custar de caro ao Levante. Olha, atenção ao cabecemento para o golo de Gonzalo Melero. Há pouco desperdiçou. Agora reduziu para a formação Granota 2-1 na cidade de Róis. Está vivo. Ele já tinha avisado. Um jogador que, jogando ali no meio, procura atacar o último terço. Sempre com estes movimentos. Outra. Aparece-me. A ver se não estraga já. Messi para o remate. E a bola não... Com cruzamento, Messi vai aparecer com a saída do Heitor Fernandes. E depois, Frenkie de Jong, tentou um gol de Bandeira. Mas não conseguiu fazer o 3-0 para a equipa do Barça. O desequilíbrio é sempre o mesmo. Tem sinal. O Barça Ponda também teve a sua oportunidade. Sem guarda-risa. Olha, tem o Samorales. Que golaço! Que golaço! É o comandante, José Luís Morales. O levante empata. A partida no estádio Cidade de Valência. Este bolo é de Bandeira. O duelo com o Dembili. Bem, que... Olha, e atenção. A necessidade física é importante também. Atenção já ao remate. Aqui de Matzá. É o médio de... Exasta a bola. Asograr para Dembili. Na cara do golo. Vai para o remate e marca! A equipa do Barcelona, com o golo de Osman Dembili, celebra a equipa do Barça. Com este terceiro golo. Na casa do levante. Três homens da grande área. Morales para o remate. A bola não entra. Bem incrível. Ficou ali à mercê de Roger Mar. O Barcelona, curiosamente, com uma reviravolta no marcador. Primeiro marcou o Messi. Mas depois foi o vendaval da equipa do levante. Marcou três golos em sete minutos. Este amarelo é pela Rorita. São aqui a franquia de Jong. Arriscou. O fundo troca. Morales vem fechar à esquerda. Que era onde estava Bardi. E a... E a... Atenção, 10 frutos, curiosamente. Atenção, cruzamento. Quarto de Malta. O Barcelona está... Acentamente também a chegar aos 200 jogos com a camisola do levante. A de Valência. Cinco de cruzamento. Olha. Desalcante. O cabeceamento de Pierre. Cante do levante. Sérgio Leone. A troca. Se marca. Sérgio Leone. No três igual na partida. O levante a renascer. No encontro. E a surpreender o Barça. É verdade. Belo jogo. Obrigado.